Nós estamos na Semana Santa, né gente? Está acontecendo o Tríodo Pascal. Eu conversei com o Bispo da Diocese aqui de Três Lagos, que falou um pouquinho sobre essa data. Ok, Ana, nós seguimos então com toda a nossa programação, só que ao invés de termos a presença dos fiéis, infelizmente a pandemia não permite isso, e nós estamos então celebrando apenas com a pequena equipe e transmitindo online. Portanto, nesses dias então, segunda, terça e quarta, a missa às seis da manhã na Catedral. A partir de amanhã então, nós temos o Tríodo Pascal e a grande solenidade, a grande festa da nossa igreja, é o centro da nossa fé. Uma celebração que começa na quinta-feira com a celebração do Lava Pés, a Ceia do Senhor, a Última Ceia. À sexta-feira, às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor. E no sábado santo, a igreja prescreve que essa celebração, como é Virgíria Pascal, seja após o entardecer, após ali no início da noite, à noite, mas devido à pandemia, não é possível o toque de recolher até às 16 horas. Então, nós a celebraremos mais cedo para cumprir com o decreto do toque de recolher. E no domingo, a Ressurreição do Senhor, às 9 horas, aí, celebração na Catedral. Nesse ano, devido à pandemia, os padres da cidade celebraremos juntos na Catedral. Então, em cada paróquia não vai ter ali a celebração, mas nós faremos aqui em Três Lagoas uma única celebração, então, onde estaremos nesse espírito de comunhão com os padres, os diáconos, aqui da cidade de Três Lagoas.